2, 1, no ar. Olá, é o que eu acabei de falar aqui em Libras, só sei isso pessoal, e demorou um tempão para aprender. Foi todo mundo ensinando, a nossa convidada ensinando como é que tem que fazer, mas agora, olha, quem falar assim comigo, eu já vou dizer olá, porque eu já sei que estará bem certo. Agora, hoje, nós vamos ter um programa diferenciado, um programa para lá de especial, e algo sério para ser debatido, nós vamos tratar aqui, na violência sofrida contra as mulheres surdas. Algo que é muito triste, imagina uma mulher que fala, que pode gritar, sofrendo agressão física, que tem condições de pedir socorro. E vamos imaginar uma mulher em uma condição diferente dentro desse ato. Eu digo diferente apenas dentro deste ato, de pedir socorro, de clamar por ajuda. E hoje, eu estarei trazendo aqui no programa a nossa amiga, que vem aqui para nos esclarecer, nos ajudar. Nós temos aqui, temos aqui a Laysa Rebouças, é isso, é a nossa convidada, e temos a nossa intérprete, tá? E qual é o nome da nossa intérprete, que eu não estou vendo aqui? Eurides Nascimento, que é a nossa intérprete aqui, e a nossa convidada, que é a Laysa Rebouças. Pode entrar, minha querida. Bom, pessoal, esse tema mexeu com várias pessoas, muita gente durante a semana interessada pelo tema, interessada para poder discutir, e nós sabemos que não são poucas as mulheres que sofrem a violência doméstica e a dificuldade que essas mulheres têm. E uma das coisas que nos trouxe aqui para discutir é como os poderes, os pilares, as delegacias recebem essas mulheres. Porque nós estamos em uma luta, na batalha, inclusive eu tenho um projeto sobre isso, que tenha um intérprete para que essa mulher se sinta segura, para que ela possa realmente discutir o que está acontecendo com ela e também ouvir as orientações que ela deve seguir. Então, para isso, eu vou começar falando aqui com a nossa amiga, e quero que você, minha querida, faça aí uma explanação sobre isso, sobre as dificuldades que essas mulheres têm. É com você aí. Verdade. Eu concordo. Eu concordo. É muito difícil. As mulheres surdas, elas verdadeiramente sofrem por falta de acessibilidade, por falta da comunicação, em qualquer área. não tem, não tem, não tem a questão da língua de sinais. Por exemplo, temos a lei, a lei não pauta. Tem lei, sim. A 10.336, do ano de 2002, é uma lei que explica, referência a todo o país. Aqui na Bahia, por exemplo, tem poucos espaços com acessibilidade, tem poucos núcleos de acessibilidade em prefeituras. Falta em hospitais, falta em delegacias, na questão jurídica. Em diversos locais, realmente falta a questão da acessibilidade. Agora, nesse período mesmo, desculpe, do Covid, é muito difícil. Parece que triplicou, quadruficou essa questão da necessidade da ajuda, porque não tem. Algumas pessoas procuram, alguns estudos procuram, mas não sabem. Como é que os surdos ficam em casa? Parece que estão presos, faltando também essa questão da acessibilidade. Parece, posso fazer até uma comparação. Por exemplo, aqui, tem a acessão oral, todos os dias. Mas os surdos faltam, não é? Imagine, durante a semana toda, vocês ficarem sem ter como se comunicar com outras pessoas. No surdo, acontece isso. Também trabalho, não tem acesso ao trabalho, não vai à escola. Fica só junto da família. Mas a família, ela não sabe a língua de sinais. Então, nesse período, realmente, do coronavírus, está sendo muito difícil, muito sofredor, realmente, para a pessoa surda. Então, Lúcia, o cotidiano, a transferência de curdas já é difícil. E nessa pandemia, se tornou muito pior, pelo que eu pude entender. Verdade. O mais difícil ainda, a questão da violência. Nesse momento, elas estão dentro de casa. Mas parece que são invisibilizadas. Não tem acesso a outras pessoas. Não sabem como ter acesso a outras pessoas. O surdo, ele precisa de mais informação visual. Não tem como, realmente, entrar em contato. Onde é que vai? Onde é que eu vou, meu Deus, procurar ajuda? Ligar? Mas eu sou surdo. Como é que eu vou ligar? Usar o telefone? Conversar com o bicho. Então, falta o quê? Estou surdo? Não tem como ele acessar a ajuda por meio do telefone. Então, às vezes, tem a televisão, mas falta, né? Por exemplo, na central dos intérpretes, tem um app, a central dos intérpretes, né? Em livros. Sim. Então, não tem, falta. A questão, mas falta a questão também da internet. É, tem mal, o CZI, tem mais. Atua como 24 horas para dar o suporte, mas precisa pagar. Precisa de internet. Inclusive, Luísa, o diálogo em Libra é uma das falas. Primeiro é o português, não é isso, pessoal? E temos a Libra como a segunda, não é? A segunda língua mais importante. Agora, nós precisamos entender aonde está essa importância. Porque se você chega num colégio, você não encontra ali uma intérprete. Para ter um diálogo, para atender uma mãe que tem problemas com o seu filho, que precisa saber, não tem. É uma questão de adivinhação dela ir percebendo o que está se discutindo ali. Se você chega no INSS, você precisa de uma informação, você não tem ali um intérprete para que venha tratar no assunto. Você tem ali as delegacias, e isso independente, independente da violência doméstica. A gente já faz agora, então, uma separação. Independente disso, você não tem nas delegacias, não tem um intérprete para vir auxiliar as pessoas que têm necessidade. E quando se trata de uma mulher vítima de violência, a coisa é muito pior. Porque nós sabemos que já é complicado. Quando se chega na delegacia, na maioria das vezes é atendido por um homem, não é? Que é ali, quem ouve aquela mulher já se torna muito difícil. Imagina uma mulher surda, vítima de violência, oprimida, totalmente oprimida, porque a violência destrói a mulher. Ela apaga, ela leva essa mulher a se arrastar. E quando ela chega ali, a dificuldade é total em um diálogo. Como que essa mulher vai se expressar? Porque ela se tentar dialogar é uma conversa muito restrita. Porque aquela pessoa que está lhe atendendo não entende, não entende os seus sinais, não entende a sua angústia, não entende a sua dor. Então, isso é algo muito complicado. É algo que nós precisamos que as nossas autoridades venham realmente dar o suporte devido. Que isso saia de papéis e venha se tornar realidade. Porque quando nós falamos de violência contra a mulher, há uma complexidade muito grande, muito difícil. E imagina para uma mulher que é surda. Eu vi um vídeo. É, a mulher surda tem a cultura, tem uma cultura diferente das pessoas ouvintes. Porque a cultura surda, naturalmente, as pessoas podem ter um relacionamento, mas a maioria dessas pessoas são surdas. Então, as pessoas surdas se relacionam muito mais com pessoas surdas. Tem poucos casamentos entre pessoas surdas e ouvintes. A maioria é surdo com surdo. O problema no Brasil é uma estratégia interessante que pode ser utilizada, que tem a ver com a experiência surda. Por exemplo, uma mulher pode utilizar de uma marcação na mão, em X e vermelho, e se chegar para poder se informar, informar as pessoas que ela está sendo vítima de violência. E procurar ajuda. São algumas estratégias visuais que têm a ver com a cultura. E aí vai se identificar que realmente ela está sofrendo violência. É uma estratégia que algumas mulheres, alguns grupos de mulheres no Brasil, têm utilizado. Para avisar, por exemplo, é importante que as pessoas saibam, Libras, conversem, dialoguem, normais. E outra estratégia seria a cor, não só na mão, mas também uma sinalização rápida, ainda que não fosse com cor. Mas por mais que as pessoas não saibam, a polícia sabe. E aí pode sim dar o socorro devido. É importante em alguns lugares, por exemplo, hospitais, as mulheres podem ir. Algumas mulheres podem ir simples, fazer a sinalização, normal, não precisa ir lá e dizer, ah, eu vou comprar, vou beber água e fazer a sinalização. A pessoa já sabe e pode avisar, ligar aos órgãos competentes, né? Para o mais rápido possível resolver a situação, ajudá-la. Mas se não conseguir a comunicação, se a maioria dos pessoas não souberem, como é que vai acontecer, né? Ela ajuda. Se não tiver isso, uma outra estratégia é pegar um pedaço de papel, colocar as mãos sobre o papel e simular o desenho da mão e o X de guardar. Ou até mesmo dentro, em alguma parte do corpo, como no cabelo, que rapidamente, quando for em algum lugar, entregar. Mas agora, no período do Covid, algumas pessoas ficam com receio em relação ao toque, né? Para não contrair. Então, ficou mais difícil, né, Luísa? Mais difícil, né? Porque... É o que traga, realmente. Já não é um convívio fácil, né? Há uma restrição de compreensão dentro do âmbito social. E, com o Covid, ficou muito mais difícil. Porque, agora entendam, pessoal, no normal, já é complicado, né? Por várias questões. A dinâmica de trabalho dos profissionais, a falta de preparo, porque, quando o funcionário é preparado para isso, ele tem um olhar diferenciado. Então, o primeiro sinal, ele já entende. Mas, quando isso não acontece, é muito complicado. Aí vem a Covid, que já nos afastou. Nos afastou, né? E, com isso, pense a situação, que é como ela está falando. Até para fazer uma comunicação, um sinal, uma fala, uma escrita, já ficou muito mais difícil, porque as pessoas receiosas de contraírem o vírus. Então, o afastamento complicou muito mais. Agora, eu quero, Luísa, falar aqui da visão que eu acho que deveria ser feita. E eu quero que você também diga para mim, não, isso não funcionaria. Porque, na verdade, quem conhece as necessidades são vocês, que têm isso como o dia a dia. É uma vivência. Essa dificuldade é uma vivência. Então, você não acha que, por exemplo, nos hospitais, nas clínicas, deveriam ter treinamento? Não é contratar um profissional específico. Eu digo que não é preciso. Mas eu digo que é preciso capacitar os funcionários que já se encontram. Olha, vamos lá. Nos hospitais, as mulheres vítimas de violências, que são tratadas por médicos, que, de forma nenhuma, eles atentam. Ela chega ali por medo, diz que bateu a cabeça, a testa, o rosto no armário, que foi no carro que ela levou um tombo e que se machucou. E que, em 99% dos casos, esses médicos, eles sabem que não foi isso. Pela gravidade de como aquilo aconteceu, eles sabem que aquilo não foi um tombo, nem um carro. Eles sabem que aquilo veio de um soco, que aquilo veio de pauladas, que aquilo veio de chute. Mas ele não separa isso para conduzir essa mulher ao auxílio devido, porque ele está dentro da profissão dele. E digo para vocês que eles entendem que não tem nenhuma obrigação. É verdade, gente. O decreto 5.626 explica que todos precisam ter uma formação superior, algumas disciplinas em Libras. Os cursos de formação superior precisam ter formação em Libras. Mas o curso para o médico, o curso em Libras é muito importante para essa classe. Necessário. Para ter uma boa comunicação com os pacientes. E todas as outras áreas, policiais, precisam, sim, aprender e estar em concordância com toda a legislação. Professores de Libras, intérpretes. As pessoas ficam preocupadas. Libras é difícil, mas comece o barco, dizem um oi, tudo bem. Está com dor. Na verdade, me desculpe, mas eu considero isso um egoísmo da parte dos profissionais. Essa dificuldade é tida enquanto não se é enfrentada. Porque quando se enfrenta, quando se entende a necessidade de uma população tão grande, uma população tão grande, você não pode imaginar que a população das pessoas surdas, elas estão separadas. Que há uma sociedade restrita a elas, que não é isso. As pessoas são pessoas como nós. A única dificuldade que ela tem é de, não é, colocar a sua voz. Porque não ouve, são surdas. Se eu estiver falando besteira, me desculpem, viu? Porque eu não, não... Está? Está certo? Está correto? Porque não ouve? Então, se não ouve, não tem como reproduzir a fala. Não é verdade? Agora, isso, eu acredito que é falta de responsabilidade, porque quando for colocado isso como regra, e eu chamo aqui a atenção das autoridades, delegacia, da mulher, eu chamo aqui para os pilares responsáveis pelo combate à violência, que se nós não prestarmos atenção em uma situação como essa e realmente inserir, precisa ser inserida dentro do profissionalismo, essa linguagem, essa técnica, que ela seja uma técnica profissional, que a partir de então, ela seja colocada no currículo. Ela seja colocada, tem que ser colocada no currículo. E eu vou te dar um exemplo aqui. Já está cheio de perguntas para você. E eu vou te fazer as perguntas, mas eu quero falar aqui o seguinte, nós temos que ter uma responsabilidade, e uma responsabilidade muito grande, porque quando nós não atentamos para uma questão como essa, me desculpe, mas nós estamos fazendo mal feito, não é perfeito. Quando nós separamos uma gama, olha, eu vou te dar um exemplo. Acredito que foi no início do ano, eu pedi para a Taijara, a nossa amiga, vem aqui Taijara, entra aqui, só para as pessoas te verem. A Taijara, ela faz parte do grupo Mulheres Notáveis. E eu pedi para ela uma fala e pedi que isso fosse traduzida em libras. Você não sabe a repercussão que isso teve. Eu tenho pessoas na minha rede que passaram a me seguir porque viram o vídeo dela traduzindo ali em libras e que as pessoas acharam o máximo, mas foi maravilhoso. Eu gostei muito de ver aquela moça traduzindo ali. Mas sabe o que significa isso? Não é achar bonito, é entendendo a necessidade. A pessoa até expressa que achou bacana, que foi muito joia ver a Taijara traduzindo ali em libras, mas na verdade não é achar bonito. A verdade é que a pessoa não se expressou da maneira correta. Ela sentiu ali a prestação do serviço que é necessário e que não acontece. E quando ela viu na minha rede a Taijara, muita gente comentou, muita gente aplaudindo. E essas pessoas que estão aplaudindo, elas estão ali reconhecendo, na verdade, na sua inconsciência, mas ela está reconhecendo a necessidade que tem. Eu, mais uma vez, eu quero chamar a atenção, porque eu sei que esse programa, o programa Forte para o Ser Mulher, ele é visto por muitas autoridades. Eu sei que muitas secretárias assistem, eu sei que muitas vereadoras assistem, e eu digo que assistem, sabe por quê? Porque daqui a alguns dias você vai ser chamada para algum lugar para tratar esse assunto, porque é assim, a gente trata de um assunto aqui, dias depois, de uma maneira diferente, outras mulheres estão discutindo. E não pense que isso eu acho ruim, não. Eu acho isso um fortalecimento da rede. Eu me sinto honrada. Eu me sinto honrada. Eu não tenho isso como crítica, não. E está à vontade aqui para convidá-las. Vamos fortalecer. Vamos trabalhar em cima disso. Porque eu considero isso uma injustiça. É uma injustiça prestada ao nosso Brasil. Essa dificuldade, essa deficiência, esse esquecimento, na verdade, é uma deficiência nossa. E que nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos auxiliar as nossas mulheres, nós precisamos auxiliar as pessoas que têm a deficiência auditiva. Então, que assim seja feito. E eu vou ler aqui, porque aqui a mesa está cheia de comentários, gente. Olha para aqui. Só que a Luísa, vocês viram que ela tem uma capacidade de falar e a intérprete interpretando. Então, eu não posso cortar coisas que são importantes. Eu gostaria de fazer um complemento. É verdade. Precisa realmente a prefeitura de Salvador. É muito importante também. 24 horas o atendimento. Tem um núcleo de intérprete. Porque se acontecer uma violência, por exemplo, na madrugada, 24 horas está aberto, qualquer hora, no instante a pessoa pode ir, se segura, e ir lá e reclamar e expor o que está acontecendo. Mas, se não, como é que ele vai ficar pensando? Ai, meu Deus, eu não vou. Então, eu não vou lá. Isso não pode acontecer, gente. Como sofre violência, precisa ir, sim. Eu preciso desse atendimento. Muitas mulheres surdas estão morrendo. Nossa, é muito triste ouvir isso. Tem que pegar, realmente. É muito triste ouvir isso. As mulheres surdas estão morrendo. As mulheres ficam com receio também de denunciar por causa dos filhos. A nossa língua é a língua natural. É a primeira língua que é a Libras. É a língua do surdo. A comunicação. Tem muito valor a nossa língua. É muito rica, muito rica mesmo a nossa comunicação. Podemos expressar várias coisas. Verdade. É muito bonito, mas não é só para ver e achar bonito. A Libras. Ai, eu quero aprender a Libras. Algumas pessoas ficam, não, gente. Não é por isso, não. Não é só por isso, não. A Libras não é brincadeira, não. Então, vocês precisam... E, além de tudo, é direito. Direito adquirido da pessoa surda. É um direito linguístico. Igual ao português, que é um direito linguístico das pessoas ouvindo. A língua, ela é visual. É a Libras. É oficial no Brasil. Mas falta, falta, falta muitas cores em alguns lugares. Por favor, gente. Não fiquem preocupados. Ah, Libras é difícil. Então, é assim que comecem com o básico. Se apropriem, digam um oi, convidem, sejam bem-vindos. Algumas expressões básicas já seriam interessantes. E de forma livre. Também, a questão do Covid. Tanto mulheres como homens estão agora, nesse período de setembro, a questão do suicídio por uma falta da comunicação. Muitas pessoas estão em casa sem ter o que comer. Não tem a quem pedir. Bom, algumas associações ajudam. Algumas escolas de surdos também ajudam. Mas as escolas estão paradas. Por falta de acessibilidade. Tem algumas escolas que estão sem acessibilidade. Sem o interesse. Tem essa questão. E atrapalha o desenvolvimento. Mas a questão é, como é que vai ajudar essas pessoas? Muitas pessoas não têm como conseguir trabalho, salário. Como é que vai alimentar seus filhos? Eu sinto que a comunicação em livros deve ser muito importante mesmo. A violência contra a mulher, por exemplo, a mulher que tem um filho, ela é casada, vive junto, não importa. A mulher, ela fica com medo mesmo de denunciar, já pensando no filho, como é que vai ser essa questão com o meu filho. E aí libera as questões das violências, né? Como é que eu vou estar com o meu filho, como é que eu vou sair de casa? Olha... Essa ficou muito preocupada. Luísa, olha aqui o comentário. A nossa intérprete. Eu estou esquecendo o nome da nossa intérprete. Eurides. Linda. Muito linda, viu, Eurides? Você é uma graça, viu? Muito linda. Você é maravilhosa. Muito linda, tá? Olha que imagem linda, gente. Olha que mulheres lindas. Olha só. Olha que imagem maravilhosa. Você deve estar se vendo aí no monitor, Eurides. E você está vendo o quanto que você está bela, tá? E aqui também a nossa Luísa. Olha, eu quero... Laísa. Laísa. Eu chamei de Luísa o tempo inteiro. Sim. É Laysa. Laysa. É o nome da minha filha. É, minha filha chama Laysa. Laysa. É. Olha, olha o comentário aqui, olha. Um comentário, quem mandou foi Silvana Vereno Escudeiro. Olha o comentário dessa mulher, da Silvana. Muito pertinente. Ela diz o seguinte, Eurides. Dupla violência. Agressão e exclusão nas políticas públicas. Olha o que é que ela falou. Tá certa. Exclusão total. Eu lembrei agora de Valentina, que ela diz... É, ó... Tá. Deixa eu fazer perguntas para você, tá? Leandro. Boa tarde a todos. Sou do IAPI. E na polícia não há intérprete para auxiliar as mulheres surdas. Já existe uma grande falha em proteção às mulheres sem deficiência dentro das delegacias. De fato. Tem que haver um escrivão que entenda de libras para descrever a denúncia da mulher surda. Gostaria de saber se Luísa já acompanhou alguma mulher vítima de violência doméstica. Laysa. Já. Já. Já acompanhei. Porque eu estou formada em advocacia. Também tem um grupo no WhatsApp. E sempre tem alguns surdos. Aí perceberam que eu era advogada. E aí vão no privado, conversam comigo, explicam a situação. Então, assim, eu aproveito a oportunidade e ajudo sim. É muito difícil. Porque as pessoas vão ter dificuldade de... Esplanar o que está acontecendo. E aí eu vou, explico direitinho, converso. Explico o que é um direito. Mas, às vezes, algumas mulheres ficam sem informação. Por exemplo, alguma surda. Ela explicando para mim que era vítima de violência em casa. Mas como é que iria? Por favor, liga para a polícia. Falando para mim. Me pedindo esse apoio. Então, a polícia pediu para que eu fosse junto. Para poder facilitar a comunicação. Mas eu faço a letra labial. Também ajuda em português. É escrita em português. Ela não sabia. Mas aí ela foi com o corpo... Ela limpou o corpo. Eu vou falar. Então, faltava realmente o ML, gente. As mulheres todas sofrem. Porque elas precisam ir... E tem esse cuidado de tirar foto da violência. Do local, das marcas. É importante. Precisam aproveitar esse momento. Porque é a prova no ML. Para o ML poder ajudá-la. E até mesmo tomar uma ação contra o agressor. É importante. Se tomar banho com a água, tira toda a prova da agressão. Então, também é importante que tire as fotos, guarde e leve como prova. E aí sim você consegue fazer a denúncia. E acontecer até mesmo a prisão. Eu quero agradecer a participação das pessoas. Nós já alcançamos até esse exato momento mil e seis pessoas alcançadas. Mil e quinhentos e quatorze. Mil e quinhentos e quatorze. Desculpa. Ela me passou errada. Está aqui ratificando o que se diz. Não é isso? Ela está aqui ratificando que nós já... Mil e quinhentos e quatorze pessoas alcançadas no programa aqui nesse momento. Trinta e oito compartilhamentos. O programa está no meio. Não acabou. E as pessoas já estão compartilhando. E cento e quarenta e seis comentários. Cento e quarenta e seis comentários. Olha, eu fico feliz com a participação de vocês. Porque eu sei que as pessoas que se participam, que se preocupam em participar do programa Forte por Ser Mulher, são pessoas que são combatentes. São ativistas. São pessoas que querem estar informadas. Querem participar e querem contribuir com a sociedade. Muito obrigada. Toda vez que eu vou fazer o programa, eu costumo falar, não me deixe sozinha. Não tenho do que me queixar. Porque cada dia cresce mais o número de pessoas que me ajudam a fazer esse programa. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Tá? E eu vou seguir aqui com mais perguntas. E para você que entrou agora, eu estou aqui com a Laysa, uma mulher que está aqui tratando dos problemas de violência contra mulheres surdas. A Laysa também é uma mulher que é surda. Uma mulher esclarecida. E eu estou aqui com uma intérprete linda. Eurides. Eurides, acertei. Eurides que está aqui interpretando. Eu estou me sentindo em casa sem nenhuma dificuldade. Tá? Para poder fazer o programa. E vou fazer aqui agora mais uma pergunta. Manoel Souza. Manoel Souza. Os homens estão que estão, viu? Manoel Souza. Boa tarde a todos. A senhora vereadora merece aplausos pela sua atuação. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Estamos no mês... Olha aqui. A colocação deles. Estamos no mês do combate ao suicídio. Mulher surda tem se suicidado frente ao sofrimento que estão passando. Muito triste, viu? Olha... E é importante que essas mulheres tenham um acompanhamento. Vereadora... E Laysa, vocês acreditam que a violência também acaba trazendo e desenvolvendo outras doenças nas mulheres que são portadoras de uma... Dizem que não é certo falar deficiência. É portadora... É isso. Não, é deficiência. Tá? Me ajudem, viu? Porque... Tá. Ele fala aqui. São portadoras de uma deficiência. Principalmente um sofrimento de suicídio. Aí você... Agora fala aí. Ensina pra ele. Ensina pra mim. Deixa eu colaborar com vocês, então. Portadora... Significa o quê? Papel... Uma pessoa vai lá... Não, gente. É uma pessoa com deficiência. É a nomenclatura mais adequada. Ou então pessoa surda. Ou surda. Ou surdo. Certo? Essa seria a pessoa surda. Seria a nomenclatura mais adequada. A terminologia mais adequada. Em geral. Aí nós usaríamos pessoa com deficiência. A LBI já explica isso. Em 2005. Que é melhor. A questão da acessibilidade. Que falta. Falta libras. Em algumas áreas. Só isso mesmo. Sim. Esse mês. O mês de setembro. É o setembro amarelo. A cor amarela. Significa o quê? É a questão do suicídio. Mas como é que a gente vai encontrar a questão de um atendimento psicológico? Como é que a surda ela vai ter esse atendimento? Como é que a gente pode evitar isso? O suicídio. Realmente já vi algumas pessoas morrendo mesmo. Tomando veneno. Misturado com comida. E aí vão dormir. Por causa da questão da depressão. É muito perigoso isso. Do outro lado e positivo do setembro amarelo. É que a comunidade surda. Ela faz o quê? No mês de setembro. Nós temos o setembro azul. Que é o dia 26 de setembro. Que comemoramos. O dia da pessoa surda. É um dia muito especial. Porque lembra. É um marco na história. A história é um marco mesmo da instituição da primeira escola. O INES. Primeira escola de surdos no Brasil. No Rio de Janeiro. Essa escola continua lá no Rio. E tem algumas outras escolas. Mas algumas pessoas viajam realmente para o Rio. Então, alguns locais do Brasil, alguns estados, alguns interiores, precisam de escolas de línguas. Adaptação na metodologia de ensino. Professores surdos para a criança. Porque a criança precisa ter uma referência linguística para se desenvolver. E também estimular a independência. Não ficar só presa à questão familiar. Em casa, ela é sozinha. Então, é bom ter essa interação com outras pessoas surdas. Mas falta acessibilidade ali. É verdade. É um problema. Santana. Espera aí, gente. Que eu leio os comentários. É porque ela está falando que o povo está cobrando ali muitos comentários. Perguntas. Samanta do Bairro de Brotas. Beijo, viu? Para o pessoal de Brotas. Beijo mesmo. Beijo para Itapuã. Bairro da Paz. Pau da Lima. Sussuarana. Tancredo Neves. Depois vocês me dão uma lista, tá? Ó, Samanta do Bairro de Brotas. Parabéns, vereadora, pelo seu programa. Se as mulheres já têm uma vulnerabilidade clara pelos dados que a gente tem de feminicídio no Brasil. As mulheres com... Como é que é? As mulheres com deficiência. Com deficiência. Né? Mil vezes mais chance de sofrer algum tipo de violência do que uma mulher sem deficiência. Laysa, foi muito bem bom ver você no programa. Ó, está falando que foi muito... Cíntia da Baixinha do Santo Antônio. Poxa, que maravilha esse programa. Vereadora, que sensibilidade essa da senhora para o combate à violência contra a mulher. Eu vejo muita gente querendo se aparecer com um discurso vazio sobre a bandeira da mulher. As suas ações lhe respaldam que, de fato, a senhora é engajada. Deus te abençoe, minha querida. E um grande abraço para... Luísa. Eu que agradeço, viu, gente? Um beijo, viu? Muito obrigada. Eu que... Eu agradeço por você pedir a Deus que me abençoe. E que Deus abençoe vocês ainda mais por estar aqui nos ajudando. Viu? Eu vou de comentários, porque eu ainda não fiz comentário nenhum. Eu gostaria de fazer um complemento. Pode? Muito obrigada. Que Deus realmente nos abençoe, nos dê mais força para essa luta em relação ao combate da violência com relação às mulheres turdas. Nós queremos realmente essa igualdade de direitos, de todos os direitos. A criação da Central de Libras é uma ajuda assegurada por direitos. E, por isso, a criação da Libras colabora com o surdo, porque, além de ser direito, a informação, tem a lei de acessibilidade. Porque o surdo, ele é visual. E, acima de tudo, é interessante. Se ele for à delegacia, ao acompanhamento, tem o Facebook também na Central. Ok, gente. Ok, ok. Pessoal, olha, eu lhes me acuda. O pessoal estava dizendo aqui para mim, para eu dizer que o programa está massa em Libras. Aí, eles fizeram um sinal lá, eu fiz assim, e eles estão dizendo para mim que não. Gente, me perdoe. Eu não sei nem o que significa, porque eu não sei mesmo. Tá bom. Como é que é? Tá bom. Tá legal. Legal. Faça assim, olha. Aqui. Bom. Bom. Pode ser. Na boquinha, né? Bom. Ou então, legal. Legal. Tá legal. Legal. Então, pronto. Aí, vocês estão entendendo. O programa está ótimo. Tá legal. Eu já estou aqui comendo, porque eu tenho muita coisa que eu não li. Deixa eu começar. Rosimeire, é muito importante esse assunto para sabermos a dificuldade de uma pessoa deficiente auditiva na comunidade. Eu concordo com você, viu, Rosimeire? Olha, a gente tem uma noção, e eu tenho aqui que reconhecer que essa noção vem quando nós vemos uma imagem que nos impacta. como no caso da semana passada, eu vi uma imagem de um homem agredindo a sua esposa surda, algo terrível, que eu iria mostrar aqui. Mas o assessor esqueceu no Uber o Mac dele e que estava todo o material que seria exibido. Então, eu concordo quando você diz da importância de nós termos realmente o conhecimento, porque quando estar aqui agora discutindo, você sente, não é um impacto, você sente responsabilidade, como você falou aí. Tá? Jaqueline, Inclusão Sociais, parabéns que o senhor continue abençoando a todas. Meire Queiroz, quando estava na SPMJ, fiz um projeto para tratar sobre esse assunto e foi lindo. A Laysa foi em uma das convidadas, uma pena não ter sido avançado esse projeto. Mas eu te digo, viu, Meire, eu digo para você que esse programa não vai ficar apenas em uma discussão, não. Não vai ficar apenas em uma discussão, porque eu vou para dentro dessa luta. Eu vou lutar por isso, porque nós... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade e tem mais. Eu não estou fazendo e não vou fazer mais do que a minha obrigação. E quero pedir apoio da sociedade civil em relação a isso, porque os pilares, eu já não posso nem só pedir apoio. Eu tenho que exigir, junto a essas mulheres, que venham, não é? Se realmente fazer o que tem que ser feito. Mas vai acontecer, porque as mulheres que lutam por esta causa são mulheres comprometidas. E, às vezes, é preciso que nós venhamos ampliar os horizontes e ver as coisas realmente como ela é. E o que está acontecendo aqui hoje é isso. Nós estamos vendo a coisa como realmente ela é. Difícil. Isso, sério, córdia. Está uma guerra aqui com o que tem que se ler. Maria José Batista. Maria José da Boca do Rio 2. Minha vereadora, estou ligadinha. E já compartilhei com as amigas. É muito bom saber que a senhora está abortando um assunto tão importante como esse. Aqui é a Sibeli, surda de Recife. Atingiu Recife. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Silvio Avereno, escudeiro. Legal esclarecer. Está vendo? Eleonay Santos. A iniciativa é justa e louvável, vereadora. Mas há uma questão a se levantar também. A disponibilidade de profissionais com interesse em se formar e lecionar. Me lembro bem que na faculdade essa matéria foi adiada por dois semestres, por falta de professores capacitados. E quando conseguirmos dar andamento à matéria, a mestre trouxe essa dificuldade à pauta. Temos que incentivar a formação também de profissionais para que a inserção, desde a infância, no requisito pedagógico, seja de livre demanda e com muito amor e profissionalismo. Olha, Eleonay, eu fico maravilhada com sua fala. E uma das coisas que ficou triste, não, estão dizendo que faltam cinco minutos? Não, estão dizendo que acabou. Só que tem aqui, olha, deixa eu falar a minha responsabilidade. Olha isso aqui tudo, ó, 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 isso aqui tudo, ó, tudo isso aqui. Porque eles fazem isso. Eles mandam eu ir para casa, tá? E depois as pessoas brigam comigo falando assim, olha, eu fiquei ligada, querendo participar e não pude, porque a senhora não leu. São eles, vocês estão vendo. Olha, vou fazer maior. Esses daqui, agora, olha para aqui, ó, olha. Não, para que eles tenham consciência e que eles deixem, porque aqui tem uma gama, tem uma menina do cabelo aqui, ó, desse tamanho. E um, outro aqui, produtor, que eles ficam assim, ó, para casa. Então escrevem, para casa já. Acabou, acabou. Não, a gente precisa falar mais. Viu? A gente precisa falar mais. Raimunda Santos, comentários. Os profissionais de saúde têm essa capacidade de identificar as lesões causadas por impactos direcionados. Principalmente, uma sequência de lesão em uma única pessoa. Isso não pode ser considerado uma coincidência. Ela está chamando a atenção que os profissionais têm, sim, condições de identificar. O que ela está falando aqui é, façam isso. Identifique, denuncie, tá? Obrigado, viu? Foi Raimundo, eu li Raimunda, mas foi Raimundo. Os homens estão de parabéns, meu Deus. Olha, Matheus Santos, quando viu o tema desse programa, cheguei a me emocionar. Hoje já sou adulto, mas quando criança minha mãe era surda e apanhava muito de meu pai. Não sabia o que fazer. Naquela época não existia Maria da Penha ou instituição que pudesse procurar ajuda. Vocês não conseguem mensurar o quanto ela sofria. Infelizmente, até hoje, não temos acessibilidade para essas mulheres. Não temos órgãos capacitados para receber essas mulheres. Libras deveria ser a principal língua ensinada na escola de uma mulher que sofre violência. Como ela vai pedir socorro? Ele está perguntando. Professora, poderia ensinar para as pessoas que estão assistindo como identificar um pedido de socorro em Libra? Olha que coisa importante. Como é que eu não posso ler um comentário desse? Não vou para casa, não. Vou terminar de fazer o trabalho. Como ajudar um chute? Como você vai perceber que realmente ela está silenciosa? Por isso que, geralmente, o esposo vai junto. Mas é importante perceber o afastamento do esposo quando eles estiverem separados em um local particular, privado. E aí perguntar para ela. Normalmente, ela não precisa fazer sinal de cor, não. Dizer vermelho, não. Só fazer uma simulação. Se você olhar para ela e fizer essa simulação, ela já sabe. Na hora, você já pode ver. Pode criar uma estratégia. Repita para mim aprender, amiga. Eu preciso aprender. Porque muita gente fala comigo sobre esses temas. Mas eu preciso entender. Você pode dizer o seguinte. Oi? Tudo bem? Você é surda? Aí ela provavelmente vai responder que sim. Tudo bem. E você faz. Faz a sinalização da mão. Um X da mão. E aí o que você faz? Você liga para a polícia ou liga para um amigo. Só. Você trabalha aqui, é? Ou você só veio, só, está junto com alguém. Não. Olhe para mim rapidinho. E aí você fala, é isso mesmo que está acontecendo com você? Essa marcação é uma estratégia que a maioria das pessoas surdas no Brasil estão utilizando. Mas é importante o contato. O contato realmente. E perceber se o marido está presente ou não. Porque ele não pode perceber essa comunicação. Vem cá. Pode falar, vem cá. Mas tem que ficar distanciado, né? Do esposo. O uso da máscara hoje tem dificultado bastante. Mas você vai ter que fazer esse contato todo visual. E aí você pode chamar, olha, você quer ver alguma coisa? E aí fazer diretamente a sinalização. Isso significa que é violência. E está sofrendo de violência. E aí você pode ligar automaticamente para a polícia. Ok. Por favor. Eu quero falar aqui, já para comprometer a produção do programa. Eu quero que recorte essa fala. E coloque nas redes sociais. Por favor. Eu quero que recorte assim que terminar o programa. Separa esta fala e coloca nas redes sociais. Ok? Por favor. Está bom? Porque você vê que é uma orientação. Eu vou precisar ver umas quatro ou cinco vezes. Pedir a você, Itajara, que me ajude. Tá? Porque são muitos sinais. Como eu não sou totalmente leiga. Mas eu garanto a vocês que eu aprendo. E se vocês querem me desafiar. Peça para qualquer dia eu vir aqui e fazer o que eu vou fazer. Tá bom? Porque eu vou aprender. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Andréia Pires. Que legal. Esse foi o tema de inter... Não. Esse foi um tema interdisciplinar. Lá na faculdade. Onde faço o curso de psicologia. Ainda é um tabu falar sobre o tema. O que me inquieta é, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, é uma pergunta. O que está faltando para o investimento em palestras, bate-papo nas escolas e nas comunidades sobre o tema? Respeita. Verdade, gente. Alguns psicólogos precisam aprender a Libras. Precisam. Porque o turdo tem essas questões emocionais, de falta de contato com a família, fica introspectivo. E o psicólogo pode ajudá-lo se eles o abrem em Libras. E não é interessante ter o interesse junto. Porque tem que garantir o sigilo e como é que é essa questão da leitura. E tem alguns temas que são realmente particulares. Então, um psicólogo precisa se desenvolver na língua de sinais. É muito importante que isso aconteça. Um psicólogo bilíngue, que possa, sim, colaborar com a pessoa surda. Com a vida dessa pessoa surda. Renata Santos. A trajetória de mulheres surdas na sociedade foi marcada de muito preconceito. Exclusão e discriminação. E, até hoje, ainda vemos essa discriminação muito explícita. Em todos os contextos. Principalmente quando se trata de violência. De que forma a sociedade pode auxiliar essas mulheres. Ligamos para a polícia mesmo. De que forma essa polícia vai receber essa mulher. Existe alguma preparação da polícia para isso? Desculpe a quantidade de perguntas. Mas acredito ser fundamental essa discussão. Vereadora, comecei a acompanhar a senhora através de uma amiga. E parabéns pelo excelente trabalho. Fico feliz de ter uma vereadora atuante em nosso município. Bom, dentro da polícia, tem um apoio realmente. É importante ter esse apoio. O problema é que a polícia não tem. Não tem essa questão do apoio à pessoa com deficiência. Não tem como perceber se a pessoa é surda. Como é que ela vai realmente... Um escrivão, por exemplo. Como é que vai colocar todas as informações pessoais da pessoa. Então, é importante ter um interno, se realmente... Para poder colaborar com a pessoa surda. Realmente, na delegacia não tem. Esse é um problema. A questão da barreira linguística. A questão da ira, só ligar para resolver. Como é que vai resolver? Precisa ter a prioridade. Precisa dar a prioridade à pessoa surda. Tem vários outros lá, né? Outros casos. Então, realmente, pensar que a pessoa com deficiência precisa... Precisa ir aí, marcar a audiência. O intérprete vai precisar ir junto. A pessoa do juiz. O surdo chega e não tem intérprete. Como é que vai proceder? Ah, tem um prejuízo neste momento. Então, é muito importante, realmente. Com o escrivão, lá na polícia, o juiz, todos dentro. Assim como nos hospitais. Mostraram que lá tem, realmente, tem intérprete. E, na hora, chamar o intérprete para poder dar o suporte devido na comunicação. Ok. Olha o comentário que chegou aqui, da Andréia Pires. Olha o que está aqui, olha. Irêlda, como se fala em Libras o nome do programa Forte por Ser Mulher? Em Libras é um pedido a Irêlda finalizar o programa se expressando... Através de Libras, junto com a nossa amiga. Gente, vocês estão pedindo para mim algo que eu não sei. Você quer que eu dê um sinal? Eu pedi para dar um sinal ao programa? Irêlda. Ele quer que eu dê o seu sinal, Irêlda. Meu sinal é esse. Aqui é o I de Irêlda e os cachinhos. Aí eu estou poderosa. Não, deixa eu levantar aqui essa cadeira. Espera aí. Olha aqui, ó. I de Irêlda. Olha como é que é. É assim ou assim mesmo? Assim. Certo. Olha aqui, ó. Olha só como é que fala Irêlda, não é isso? I de Irêlda e os cachinhos. Olha, e daqui, no final do programa, elas irão fazer... Como é que se fala o nome do programa Forte por Ser Mulher? Tá? Forte, né? Forte, né? Forte. Forte. Oh, gente, que linda, tá emocionada, viu? Meu Deus, ó. Vocês estão vendo aí? Eu pensei que não conseguia, mas eu consegui. Mesmo balançando o dedo da maneira errada, mas eu consegui. Tá? Mas eu consegui mesmo. Eu vou ler alguns comentários e vou finalizar o programa, infelizmente. Eu quero pedir... Eu quero pedir a vocês, por favor, que compreendam. É muitos comentários, porque depois, quando eu chego nos lugares, olha, eu participei do programa, queria tanto que a minha pergunta tivesse entrado e não entrou. Eu queria tanto que o meu comentário... Deixa eu ler aqui mais uns três, tá? O GCM Maciel, parabéns, vereadora, pelo programa Forte por Ser Mulher, pelo sistema super importante que não fica restrito somente em Salvador, mas em todo o Brasil. E o movimento, como não se tem orgulho de ter essa parceria com a senhora, Deus abençoe cada vez mais o fortalecimento em defesa das mulheres de Salvador. Presidente Maciel de Salvador da UNA, presidente da UNA, obrigada, meu querido, viu? Você é um fofo, tá sempre aqui comentando, fortalecendo, é um parceiro de verdade. Olha, gente, você precisa ver, ele entra no meu zap. Ô, vereadora, é isso que você botou na rede aí. Passa aí pra mim, que eu quero colocar aqui no UNA. Olha, eu quero compartilhar. Cadê o material? Eu quero colocar aqui no UNA. É, realmente, ele luta mesmo com o combate. A violência contra a mulher, porque o UNA é uma instituição, um NAR. É, em todo o Brasil, em todo o cenário, tá? É, nacional. E, é, nós já atingimos até fora do Brasil, pessoas desse movimento que participam do programa. Muito obrigada, Gessene Maciel. Deus te abençoe, tá? E, é, compartilhe o programa na sua rede, tá? Para ajudar mulheres também fora desse estado. Vamos lá. Deixa eu ver, eu vou ler só um pouquinho mais. É, Vânia Andrade, esse programa é muito maravilhoso. Obrigado, Vânia. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Lucas, programa maravilhoso. É, é muita crueldade agredir pessoas que não podem sequer falar ou se expressar. Ivan Luiz Santana, excelente tema. Olha, se expressar, a gente diz que sim, porque, olha aqui, né? Olha o tanto de expressão e com um entendimento muito grande para todas nós, aqui, se expressam e se expressam muito bem. Agora, a questão é agilidade para resolver uma questão principalmente como violência contra a mulher, porque não soa o grito, tá? Então, já é uma dificuldade. Sai falando, o que é isso? O programa acabou, né? O alô para o bairro. O alô para o bairro e dizendo que acabou. Aí, é para vocês verem o que eu sofro aqui na mão deles. É só para vocês terem o entendimento. Sofro. Dia do programa é uma guerra, tá? E, como eu falo de disciplina aqui no gabinete, então, eu não posso ser indisciplinada. Gente, olha para aqui o tanto de coisa. Ô, meu Deus. Olha aqui o tanto de comentário que ficou. Amélia, este programa, para mim, é importante. A importância da comunicação. Cristina Menezes. Eveline, maravilha. Está o programa cada vez melhor, viu? Noemi Araújo. Muito interessante. Parabéns, vereadora, pelo belíssimo tema, pelo programa. Parabéns, vereadora. Arrebentou o programa. Gilberto Barreto. Janaína Fernandes. Está de parabéns. Sueli Guerreiro. Parabéns, vereadora. É mais que demais. Arrebentou o programa. Bianca Melquiades. Não, é Melquiades. É porque tem... Acho que é Melquiades. Desculpa, viu, Bianca? Parabéns, Dona Iriuda. Conte comigo. Beijos. De alta qualidade e aprendizado maravilhoso o programa. Que Deus abençoe as senhoras. Assunto muito importante para ser tratado. Cristina Menezes. Janaína Fernandes. Essa sim é vereadora de verdade. Sempre nos surpreendendo. Parabéns, vereadores. Estamos juntos. Olha, gente. Desculpa, viu? Vou ter que ir para casa. Só vou mandar um alô para os bairros. 3.740 pessoas. O alcance. 296 comentários. 106 compartilhamentos. Deixando claro que muita gente... Olha, deixa aqui eu vibrar falando. É assim? É para parabéns. 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 Olha, deixando claro que muita gente assiste o programa depois. Quando ele sobe para o YouTube. Muita gente. Vocês vão ver a noite aqui. A noite isso vai estar lá em cima. Porque o povo assiste mesmo. Eu quero agradecer de todo o meu coração. 3.746 pessoas alcançadas. Deus abençoe. Deus abençoe as pessoas que pararam. Atentaram para esse assunto. Eu vou te pedir. Coloque isso para frente. Coloque esse assunto para frente. Porque é um assunto muito sério. 296 comentários. São de pessoas sedentas. Que querem contribuir. 106 compartilhamentos. Pessoas que têm o prazer de divulgar. Deus abençoe vocês. Viu? Deus abençoe. Agora eu quero mandar abraço. Alô para os bairros e cidades. São Rafael. Cana Brava. Jardim Nova Esperança. Recife. 7 de abril. Santo Inácio. Entrada das Barreiras. Tancredo Neves. Itapuã. Barrio da Paz. Boca do Rio 2. Novo Horizonte. Paripe. Imbuí. Pau da Lima. Baixinha de Santo Antônio. Búzios. Vila Rui Barbosa. Jardim Cajazeiras. Parque São Cristóvão. Arraial do Retiro. Saboeiro. Pituassu. Mata Escura. Pituba. Sussuarana. Rio Vermelho. Mussurunga. Não colocaram barra aqui. Mas eu mando abração para barra. Porque eu me lembro do povo que me apoia. Um abração para barra. E se tem algum bairro que eu não falei. Me desculpa. Um abraço para todos os bairros e comunidades de Salvador. Agora eu vou deixar as considerações finais. Para a nossa amiga. Aqui. Luís. Laysa. Laysa. Quando eu já ia Luís. Aí vem Laysa, minha filha, na cabeça. E para Eurides. Falei certo, Eurides? Ok. 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 Então fica com elas. A fala para a gente finalizar. Então, obrigada pelo convite feito pela Euridesa. Sempre que precisar, estaria aqui junto com vocês para discutir um pouco sobre essa temática. Eu quero, eu quero já deixar aqui com você pautado que vai ter audiência pública. Nós precisamos discutir isso. Não é programa. Então, somente vai ter audiência pública. E eu vou precisar de você. E vou precisar da Eurides. Tá, Eurides? Vou precisar de você. Vou precisar dela. Fazer audiência pública. Como é que eu posso simplesmente achar que eu fiz esse programa aqui e que já dei a minha contribuição? É ruim. Seria muita ineficiência da minha parte. Ok? Deus abençoe vocês. Beijo no coração de todos. Um beijo. Muito obrigada, Laysa. Muito obrigada mesmo de coração. Obrigada, Eurides, pela sua grandiosa contribuição. Porque se não fosse você, eu não teria como fazer o programa. Deus te abençoe. Você é maravilhosa. Tá? Linda. Tem uma empatia, uma energia maravilhosa. Você, a mesma coisa. Me passaram total segurança. Porque fiquem sabendo, nós não somos artistas. Não somos artistas. Então, tem insegurança sim para fazer alguns programas. E eu estava insegura porque eu sabia do que eu queria, mas não sabia de como me comunicar. Agora, olha aqui como foi tudo suave. Tudo muito sublime. Um beijo no coração de vocês. Agradeço. E até quinta-feira que vem. No próximo semana, nós... Programa... Programa... Forte... Programa... Forte... Por ser... Mulher... Aí... Pra você... Nossa... Aqui... Alegre... Aqui... 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 Obrigado.